Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá ótimo, eu tô aqui na minha nova casa, em Paris, casada, caso vocês ainda não saibam. Sim, gente, eu estou, brincadeira. Eu tô aqui mesmo no meu cantinho. O vídeo de hoje é um tema que tá me incomodando há um bom tempo pra gravar pra vocês. Tem muito jovem fazendo essa pergunta aqui. Cara, será que eu sou um erro? Será que Deus não errou quando me escolheu? Será que aquela promessa que Deus fez pra mim, ele não errou a pessoa, não era pra mim, era pra pessoa do lado? Porque as coisas que eu tenho vivido no dia a dia, na família, as suas circunstâncias não tem batido com o que Deus falou que iria acontecer na sua vida. Tá literalmente o inverso. Eu não sei por que que o ser humano, quando passa qualquer dificuldade, já pensa em desistir. Eu falo isso porque eu fui, eu sou assim e principalmente nós, eu, você, que tem um chamado de Deus. Temos grandes coisas pra viver aqui na Terra, mas quando acontece alguma coisa de ruim, a gente já acha que Deus não tá com a gente, que Deus abandonou, que Deus errou quando me escolheu. De uma coisa eu sei, que Deus nunca erra em sua escolha. Se ele te escolheu pra tal função, pra tal propósito, é porque ele te conhece, ele vê dentro de você o que ninguém jamais vê. Então para de falar que Deus errou porque Deus não errou. Mas Daisy, eu sou a pessoa mais pecadora do mundo, eu sou falha demais, eu não sirvo pra nada, se eu fosse Deus nem eu me escolheria. Pois é gente, o nosso Deus é simplesmente inexplicável. E uma coisa que eu acho incrível é que pessoas que têm grandes promessas, um grande chamado, sempre passam por dificuldades. Veja Davi, ele recebeu a promessa de que seria rei, mas olha as dificuldades que ele passou até chegar aonde Deus prometeu que iria acontecer. Eu mesma sou um exemplo, eu tenho grandes promessas e eu tenho passado por tantas dificuldades que vocês não fazem ideia. Porque o diabo quando sabe do seu potencial, ele vai fazer de tudo pra te parar. Afinal ele não fica feliz em saber que Deus vai te usar pra salvar outras vidas, pra fazer uma diferença aqui nessa terra. Se hoje eu sou essa Daisy Souza que vocês estão vendo, é porque no passado eu passei por muitas coisas, muitas dificuldades, muitas lutas. E que essas lutas me moldaram, me modificaram e tornou essa Daisy de hoje. Então se você tá passando por dificuldades, talvez possa ser Deus te moldando, sabia? Porque ele nunca entregará algo na sua vida se você não estiver preparado para receber aquilo, pra exercer aquilo que Deus tem prometido na sua vida. Ó, um exemplo, você vai entregar um carro pra uma pessoa que completou 18 anos, mas nunca dirigiu na vida. E vai entregar o carro pra pessoa dirigir pela cidade, você vai fazer isso? Mesmo ela tendo 18 anos de idade? Não vai. Afinal ela tem que ir pra autoescola, fazer aquela aula, fazer a aula prática, e aí ser habilitada para dirigir o carro. A mesma coisa é a gente, com o nosso chamado, com o nosso ministério, temos que ser preparados e moldados para isso. E às vezes não é fácil. Não mesmo. Mas é essa a mensagem que eu quero passar pra vocês hoje, gente. Se tá difícil, se tudo tá dizendo que não, não desista. Seja como filha de Deus, filho de Deus. Tenha força pra vencer, força pra aguentar firme. Aumente mais a sua intercessão, sua oração, sua intimidade com Deus. Que assim, com certeza, você vai chegar no seu objetivo. Porque eu tenho certeza que se você desistir, é pior. Desistir é pior porque depois você vai querer voltar, e aí você vai ter que fazer tudo de novo. O processo tudo de novo. E você indo, continuando, mesmo difícil, Deus tá contigo. Deus tá te ajudando e você vai conseguir. Isso eu tenho certeza. E como eu fico, sabe que realizada, feliz, quando vocês me enviam e-mail, dizendo que vocês mudaram, que Deus tá fazendo isso, que tá acontecendo aquilo. Quando você escuta o seu testemunho, eu fico tão realizada, cara. Fico, meu Deus, como é que pode? Como assim? Deus é tão lindo. Então, não se esqueça, se Deus te escolheu, se Deus te prometeu alguma coisa, porque Ele te conhece. O seu interior. Então, e eu tenho certeza que no tempo certo, na hora certa, Ele vai cumprir o que prometeu na sua vida. E eu espero que com esse vídeo simples, eu possa ter ajudado vocês, ter dado essa dose de ânimo na vida de vocês. E esse tema, eu abordei no meu livro também, gente. No livro, pra quem não sabe, é esse aqui, ó. Achei meu chamado... Bora lá, achar o seu. Missão Farquili. Muita gente tem me perguntado o que que eu falo nesse livro. E nesse livro, eu falo exatamente isso. Sobre chamado, ministério, como descobrir o seu, como achar o seu. O que significa, como exercer, como funcionam as dificuldades, tudo que você vai passar. Então, não é nada de livro biográfico, como vocês estão achando. Foi um tema que ardeu forte no meu coração. Porque é um tema que eu vivi, eu tô vivendo. Então, nada melhor do que escrever uma coisa que eu vivi na própria pele. E que eu tô vivendo, né, até hoje. E aí, aqui, eu conto até uns trechinhos de como foi a minha experiência. De como foi comigo, como é que funcionou. Como é que eu achei o meu dom. Como é que tá sendo as dificuldades, as lutas, o que eu já passei. Eu contei também os detalhes do acidente de carro que eu tive início desse ano. Tem até a foto do meu carro todo acabado. Então, é um livro bem gostoso de ler, isso eu prometo pra vocês. Então, se você ainda não comprou, aproveita, corre lá no site da Saraiva. Que ele tá com preço muito bom, porque ele tá em pré-venda. Então, corre lá e compre o seu, tá bom? Eu não vejo a hora, gente. Cara, eu tô muito ansiosa de ver vocês postando fotinha, marcando. E aí, eu vou tá fazendo o lançamento em algumas cidades. Que é só me acompanhar nas redes sociais que eu vou divulgando pra vocês. Com certeza, eu vou querer tá lá pra dar um abraço em vocês. Autografar, deixar uma mensagenzinha. Não sei o que vocês vão querer. Eu tenho que criar um autógrafo ainda, porque eu não sei. Eu não tenho nenhuma assinatura, gente. Piorou o autógrafo. Espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu gostei aqui pra mim. Comenta aqui embaixo se você tá passando ou já passou por uma dificuldade muito difícil. Que pessoa larga a mão de tudo, desiste de tudo. E até isso... Caraca, gente! Sabe o que eu lembrei? O tema desse vídeo. Lembra também a minha música que eu escrevi. Eu escrevi aquela música no pior momento da minha vida também. Se você ainda não ouviu minha música, tá aqui no box de informações no link, tá bom? Deixa eu dar tchau, porque eu fico falando, falando, falando e nunca encerro o vídeo. Um beijo, fica com Deus. Tchau!